Música É aniversário do meu irmão, meu irmão mais velho, faz aniversário dia 25 E todo ano eu ganho presente no dia do aniversário dele, isso foi sempre um problema massa, desculpa E a gente passa junto, quando dá, agora eu não vou poder ir pra lá, vou ver se eu trago todo mundo Pra ver como é que vai ser esse ano Música